A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União com foco no Serviço Público Federal ocorreu em todo o país entre os meses de fevereiro e outubro do ano passado. No Maranhão, 1.730 servidores foram identificados supostamente em situação irregular. Somente na Universidade Federal do Maranhão e no Instituto Federal do Maranhão são quase 800 funcionários públicos no total trabalhando indevidamente. A situação de acumulação ilícita de cargos, empregos e funções públicas, ou seja, a pessoa exerce dois cargos, dois empregos, duas funções, em situação irregular, em situação contrária ao que manda o mandamento legal. Após serem informados oficialmente do que foi apurado por meio das auditorias, tanto a UFMA quanto o IFMA terão 90 dias para aplicar as determinações impostas pelo TCU e 180 dias para demonstrar os resultados obtidos por meio dessas medidas corretivas. O resultado da audiência é ouvir o que o gestor tem para dizer sobre o fato. Se a explicação não for condizente, ela não justificar a ocorrência do fato, o gestor infelizmente pode ser punido com multa. Procurados por nossa equipe de reportagem, o Instituto Federal do Maranhão informou que ainda desconhece o resultado da auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União. O órgão declarou ainda que, após o recebimento do documento, adotará os procedimentos administrativos adequados. A Universidade Federal do Maranhão, supostamente com o maior número de servidores atuando de maneira irregular, 567 profissionais, ainda não se manifestou sobre o caso. A Universidade Federal do Maranhão, supostamente com o maior número de servidores Comandante Para